Música Muito boa noite, está chegando o seu programa Cheque Mate na sua TV Babitonga, Vivendo Joinville, com mais um tema muito importante para Joinville e toda a região. O que é o turismo de Joinville? O que poderá ser o nosso turismo com uma nova liderança, um jovem, diante da Promotor? É com ele que nós vamos conversar essa noite aqui no Cheque Mate, Sérgio Ferreira, presidente da Promotor. Serginho Ferreira, se permitir, né, secretário, presidente, não sei como é que gosta de ser chamado agora. Eu continuo gostando de ser chamado de Serginho, eu não consegui me desincular. Não dá para... Eu acho que vai ser muito difícil se desincular da nomenclatura, mas, ou melhor, do nome, né, Serginho, até porque a maioria das pessoas... Marca registrada já, né? É. O Serginho Groisman, não seria Serginho Groisman se fosse Serginho Groisman? É, eu não entendo como nenhum tipo de demérito, ou diminutivo, não, eu sempre consegui absorver muito bem essa história de ter esse nome, ser chamado desse jeito, né, então... Vai ver que você era muito pequenininho, Serginho, ali na floresta. É, exatamente, não, mas a história do Serginho é por conta, primeiro, que eu sou temporão, né, e aí em casa era chamado de Serginho, mas também porque... Teve um tempo que eu andei de bicicleta, né, e ali do lado da antiga loja Asmai havia uma pista de bicicleta, de bicicross, e como havia um outro Sérgio, me chamavam de Serginho desde aquela época. Diferenciar. E assim ficou, e eu, até hoje, assim, o meu cartão da minha empresa tem Serginho, meu e-mail é assim, eu estou me adaptando agora pelo contexto que eu estou vivendo, por estar voltando para a vida pública, né? Mas evita essa liturgia de cargos, sabe? É, eu... É que o pessoal gosta de, não, tem que ser Serginho, não, é Serginho mesmo, né? Eu... Serginho, tu és jovem vilêncio, né? Sou jovem vilêncio. E a tua formação? Eu sou formado em Economia, pós-graduado em Recursos Humanos, e tenho um MBA em Comunicação, e a minha história é, assim, primeiro porque eu optei em não viajar e não morar fora de Joinville, continuei na cidade, e aí, na época, a FURG era a opção que nós tínhamos aqui, e fiz uma faculdade mais para ter, realmente, uma... Uma formação. Uma formação. Sempre gostei muito de lidar com pessoas, sempre gostei muito de lidar com pessoas, sempre tive muito isso, muito evidenciado, então acabei buscando essa formação em RH, mas foi no meio disso tudo que eu percebi que comunicação era um negócio que eu gostava muito, e fazer essa interface entre a comunicação e a lida com pessoas foi talvez o grande segredo que eu consegui... Descobriu em você e resolveu investir nesse caminho. E a partir dali que eu consegui... Você já teve participações em órgãos públicos, na Secretaria de Turismo de São Francisco, Secretaria de Administração, acho, Joinville também. Eu, de forma muito precoce, eu fui, na época, chefe de divisão de RH da Prefeitura de Joinville, isso em 97, só que eu tinha apenas 25 anos, então, assim, na minha equipe de trabalho eu tinha alguns funcionários que tinham mais de 30 anos de casa, então, assim, as pessoas trabalhavam na Prefeitura e eu nem era nascido ainda, então foi um aprendizado muito importante e foi ali que eu... E ali você também deve ter usado esse teu poder de se comunicar, de se relacionar com as pessoas, porque essas diferenças dentro do setor público... Aprendi muito, foi uma fase muito significativa da minha vida, porque eu aprendi a respeitar muito o ser humano, na verdade, então, assim, para qualquer negócio, antes de tudo, tem uma pessoa ali que a gente precisa entender e eu acho que aprendi um pouco nessa minha passagem pela Prefeitura de Joinville. Aí fui convidado para ir para a Prefeitura de São Francisco do Sul para tocar o projeto dos 500 anos e assim eu fiz, fiquei dois anos lá trabalhando e preparando o projeto dos 500 anos e aí, como a política tem disso, né, eu dormi secretário em Joinville e acordei não sendo mais nada e acabei me afastando de política e agora voltei... Foi para a iniciativa privada, né, foi para a iniciativa privada, né, produzir eventos... Isso, e agora voltei com o pedido do... o convite do seu Udo, na verdade, para assumir um desafio que é o turismo na nossa cidade. Por que o interesse no cargo, Serginho? Tem a ver com essa atividade tua? Você já tem aí burburinho, gente querendo plantar alguma coisa? O Serginho tem interesse porque tem uma empresa de eventos? Eu acho que tem uma diferença, ou melhor, tem uma verdade muito grande. Eu, nessa formação e no sucesso que obtive com os meus negócios, acabei percebendo no turismo uma grande oportunidade. E trabalhei aí por 14 anos com a minha empresa, fazendo eventos, as pessoas me associam muito aos shows, mas muito mais eventos corporativos, eventos de negócios... A gente trabalhou com grandes eventos, né, nacionais e internacionais também. Sim, nacionais e internacionais que poucas pessoas sabem. Mas o que sempre sobressaiu foi a questão dos shows, que a gente fazia e fez alguns projetos bem interessantes aqui em Joinville. Só que isso tudo me deu uma bagagem muito grande, Salvador. Eu tive a oportunidade de viajar muito e conhecer muita coisa. E quando recebi o convite, eu de pronto atendi, porque entendo, continuo entendendo assim. É a oportunidade também que eu estou tendo de deixar alguma coisa para a minha cidade. Eu sou daqui, vivi minha vida inteira aqui, minha família está constituída aqui. Você se sente preparado para isso? Porque nós já tivemos secretários turistas também, né? Você fez turismo bastante antes, conhece o mundo, né? É, eu fiz. Pode, agora... A minha visão está sendo muito, assim, eu digo que às vezes até cirúrgica. A gente tem algumas coisas que precisa, que são elementares para o turismo se desenvolver. E é isso, é desse jeito que eu vou trabalhar. E sempre buscando a conciliação, conversando e tentando entender as pessoas para, de alguma forma, contribuir com a cidade. Tem uma equipe muito boa na Promotur, pessoas que precisavam ser valorizadas. E é isso que eu estou fazendo, valorizando o corpo técnico que existe na Promotur. E as pessoas, naturalmente, estão querendo contribuir... Nessa nova fase. É, e assim, pela cidade. Largar a tua empresa pelo emprego público não é... Não é... falando financeiramente, não é compensador. Eu não larguei a minha empresa. Não largou. Continua tocando a minha empresa. Eu sou... Eu toco a minha empresa, evidente que eu não estou no dia a dia. Quem toca a operação hoje, eu tenho uma equipe. A minha empresa não sou... Eu sempre aparecia mais, mas eu tenho uma equipe que trabalha, continua trabalhando. E... Mas a minha doação para o serviço público, acho que chegou a hora. E é importante contribuir com a cidade. A gente realmente está precisando de um choque importante nesse segmento. Serginho, nós vamos rapidinho a um intervalo e já voltamos continuando esse papo sobre turismo. É só um instante. Já voltamos. Já voltamos. Com o seu programa Cheque Mate, segundo o bloco hoje da entrevista com o Serginho Ferreira, da Promotor. Serginho, nós falávamos aí da tua atividade, você vai conciliar, né? Também com a tua equipe na empresa e também na Promotor. Não teme que essa situação te deixe à descoberta aí com alguns adversários? Não, porque... Primeiro que há muito tempo eu não estou... Se é que você está sentindo isso, não está ainda? Não está? Não, não estou e também a minha consciência está muito tranquila. Eu não dependo, eu nunca dependi da prefeitura para fazer com que o meu negócio desse certo. Não posso deixar de... Sim, eu sempre atendi grandes empresas, Tigre, Grupo Almeida Júnior, assim, eu passei minha vida inteira, minha vida corporativa inteira trabalhando para grandes empresas aqui da cidade, de Santa Catarina e do Brasil. E é assim que o meu escritório vai continuar operando. É evidente que eu não vou poder trabalhar para a prefeitura e nem desejo isso. Sim. Tem uma questão ética? Você vai dizer, olha, o pessoal não entra em nada no público? Agora, a contribuição que eu posso dar é como a gente teve com o carnaval, que eu fiz parte da comissão e a gente colocou toda a expertise desses quase 15 anos de evento na proposta do carnaval. Realmente, eu participei bem ativamente para dizer, olha, vamos organizar desse jeito, muda aqui, muda ali. E isso é a experiência que eu encontrei. Nós já voltamos para o carnaval, porque esse é um tema bacana, que foi bacana no carnaval, nós vamos falar. Mas voltar ao que você encontrou na promotora. Está surpreso como você encontrou? Não vamos falar da equipe, que eu acho que deve ser pequena, deve ser até guerreira, né? Sim. Porque normalmente esses órgãos acabam ficando com pouca gente e pouco orçamento, né, Sérgio? Eu acho que... Você encontrou surpresas? Tem algo atrás da porta? Não, o Sérgio tem sido muito determinado em dizer que a gente tem que olhar para frente e é desse jeito que a gente tem tratado todos os assuntos relacionados à Fundação Turística. Agora é evidente que eu encontrei sim algumas surpresas. Por exemplo? Espovilhe, o contrato da Espovilhe, né, logo quando eu cheguei o contrato tinha uma demanda judicial e aí fizemos uma força-tarefa para poder ter condições de fazer com que o complexo seja implantado o quanto antes. A sua convicção que esse contrato ele é correto? A minha convicção... Ele é viável? Não, ele para a prefeitura ele realmente é muito importante. Nós não vamos ter como absorver uma estrutura como a da Espovilhe. Assim, tu imagina o que é roçar a Espovilhe, o que é fazer a manutenção daquele espaço e a Espovilhe ela precisa ser competitiva, só vindo um grande grupo... Também precisa de um upgrade ali, né? Exatamente, e esse é o compromisso do grupo que assumiu em fazer para que a gente de fato seja competitivo no segmento de turismo de evento. Mas como é que liberaram aquilo sem licença? Existe algum... As famosas licenças, toda obra se prende essas licenças ali, né, como em outros lugares, tinham muitos córregos, tem um morro... Eu acho que tem ali um erro... Havia um erro de interpretação, que aí o presidente Afundemo Aldo foi extremamente, assim, ágil e rápido no sentido de mostrar a diferença entre a demanda judicial e exatamente o que a gente estava enfrentando naquele espaço. E a gente já conseguiu superar isso, tudo foi encaminhado para a justiça poder deliberar e para que daí sim o consórcio venha fazer um investimento que é de 35 milhões no complexo todo lá. Você tem confiança que essa demanda se resolva a tempo? Os grandes eventos? Eu acho que sim, eu acho que nós temos aí... Perdemos a expogestão naquele espaço, que já foi acomodado no Centro Eventos Karl Hansen, mas eu acho que os próximos eventos, FECPAN, o evento dos supermercadistas e todas as... O Expo Super, né? O Expo Super e todos os outros eventos que estão programados para o segundo semestre, Feira de Metalurgia, enfim, todos que estão programados, eu acho que a gente vai conseguir... E já sairão numa estrutura melhor? É, o projeto prevê isso. O projeto de implantação, ele prevê a construção de um novo espaço, prevê a construção de um centro de convenções. A Expo Vili deve passar por uma grande reformulação e é o que a gente deseja. Se quer ser competitivo, basta ver o que acontece em Florianópolis, com o Centro Sul, em Curitiba com o Espaço Positivo, se nós quisermos... A Imbi em São Paulo... A Imbi, aí... Se nós quisermos realmente entender o turismo de eventos como um negócio para a cidade, a gente vai precisar passar por essa reestruturação da Expo Vili e também dos outros espaços que a gente tem aqui na cidade. Serginho, você não acredita que planejar a cidade, planejar demorar, digamos, 60 dias, vamos lá, vamos gastar um tempo ou investir um tempo para planejar o que a cidade quer no turismo? Porque eu vejo que ao longo dos anos tentam uma coisa, tentam outra, ou começam e não terminam muitas. Será que não falta foco, não falta um plano? O que nós queremos de turismo? O que fazer? Claro, tem essa parte de eventos que eu acho que tem tudo a ver com Joinville, mas faltou estrutura e ainda falta, né? Por isso que tem que ter essa concessão. Não acha importante fazer, se é que está nos seus planos? Salvador, o que a gente fez de pronto quando chegou na Promotur foi realmente fazer um planejamento a longo prazo. Eu espero que, independente da minha figura estar hoje lá naquele cargo, mas que essas premissas elas continuem. Nós fizemos todo o planejamento alinhado com o que o Ministério do Turismo hoje tem demandado. Turismo náutico, investimento em portais de internet e comunicação, e o turismo de experiência que eu acho que talvez esse seja... O que é essa experiência? O turismo de experiência ele transcende o turismo tradicional. Ele quando vem para a cidade, a pessoa além de buscar Joinville por sua tradição germânica, por sua organização, ele vem atrás de uma boa gastronomia, ele vem atrás de um bom entretenimento. Então, assim, você coloca... a pessoa ela vem para uma experiência diferente. E é isso que está se investindo muito forte. Quando você fala em turismo de experiência, você fala de mão de obra especializada, do garçom que atender do jeito que tem que ser. Nós temos muitos problemas nisso ainda, né? Mas eu acho importante... Tem muita formação hoje, capacitação, mas ainda tem problemas. Mas é por isso que eu te digo, quando eu comecei a minha empresa, 14 anos atrás, nós não tínhamos absolutamente nada disso em Joinville. E a restaurante fechava para o almoço, né? Exatamente. Então, olha como Joinville passou por uma evolução nesses últimos 10 anos. Foi uma evolução muito rápida. Hoje a gente tem uma via gastronômica estruturada, temos festival gastronômico, temos aí a cidade, de certa forma, nesse setor ela cresceu muito. É evidente que a gente precisa olhar o outro lado. Falta, Serginho, por exemplo. Falta a sinalização turística. Sinalização turística tenebrosa. Pontos de ônibus. Sim. A cidade precisa estar embelezada. Eu acho que talvez esse seja o nosso maior desafio, a curto prazo, é fazer com que a cidade resgate sua autoestima, no sentido de, poxa, a nossa cidade está bonita, está jardinada. Que seja receptiva. Exatamente isso. Porque o nosso povo é muito ordeiro, sabe receber muito bem. Nós temos uma fama de ser extremamente bem organizados aqui. E isso tudo que a gente está tentando organizar dentro desse planejamento. Nós já apresentamos o planejamento do ano para o prefeito Udo. E eu tenho certeza, ele já me deu o sinal verde, nós vamos conseguir implantar boas coisas esse ano ainda. Serginho, vamos ao último bloco. Mas primeiro, aos nossos comerciais, já voltamos com mais Checkmate. Só um instante. Turismo no tabuleiro do Checkmate, esta noite, com Serginho Ferreira, da Promotor. Serginho, falávamos de planejamento, você disse que vocês olharam as premissas lá de cima, do governo federal, até para que o duto das verbas chegue até Joinville também, né, Serginho? Precisa de muito recurso para fazer um trabalho razoável. Sim. Uma cidade como a nossa que ainda é incipiente na situação do turismo. Nós fizemos agora um resgate sobre acessibilidade em Joinville, né. A nossa cidade... Isso é uma luta ainda gigantesca. Tem apenas três quartos acessíveis dentro da rede hoteleira. Três quartos? Três quartos. Hoje existe uma cidade interior de São Paulo, chamada Socorro, que ganhou prêmio por ser a cidade mais acessível do Brasil. Calçadas, ônibus, tudo, né. E aí nós temos... Você vai receber? Você não tem quartos? Nós temos hoje... E o engraçado é que o pessoal fala em acessibilidade e pensa que é só os cadeirantes, né. Não, não. Os idosos. Exatamente isso. Chegam em levas aqui na cidade de ônibus. Exatamente isso. Então nós vamos trabalhar muito a questão da acessibilidade. Nós temos aí um público estimado com a terceira idade de mais de 30 milhões de pessoas no Brasil que viajam e buscam turismo. E é nesse sentido que a gente vai dar uma atenção bem especial. De novo, isso é planejamento. Você precisa organizar. E essa é uma premissa do Ministério do Turismo. Para verba, para isso tem. A gente está num trabalho intenso sobre a Copa do Mundo. Para deixar bem claro, o Joinville é uma pré-candidata. O devaneio de imaginar que... Ser uma subsede. Não, assim, eu acho que até temos a condição de ser uma subsede. Mas de ter uma grande seleção como a da Alemanha aqui. Assim, isso é um grande negócio da FIFA. Nós estamos competindo aí com Foz do Iguaçu, com Florianópolis, com grandes capitais do turismo brasileiro. E esses orçamentos são astronômicos. Então o Joinville primeiro precisa se estruturar. Eu acho que isso já ficou muito claro na tocada dessa gestão. A gente quer se estruturar para que fale da marca Joinville como realmente um conceito novo. E aí eu volto a falar da questão da autoestima do Joinvilleense em saber receber bem, em ter o turismo como um grande negócio. Esse é o nosso principal... Tomara que você consiga fazer essa transformação nesse tempo, que é uma transformação dura e difícil de fazer, né, Serginho? Carnaval. Vamos falar rapidinho sobre esse carnaval nesse último bloco? Foi um grande desafio, acho que... Você estava falando que você usou essa tua experiência, ajudou bastante. Dava para ver na avenida que tinha muita coisa diferente ali, que tinha um toque profissional além, né? É, nós montamos um grupo de trabalho, eu, o Rodrigo Coelho e o Marcão Braga, e fizemos algumas frentes. Eu fiquei especificamente com a produção, no sentido de organização do evento. Tivemos a felicidade de ter a Vila Isabel participando do evento, que deu um show e ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro. Isso só provou que o nosso... Prefeito, vocês estão com sorte, né? Nosso feeling estava certo em realmente trazer uma bateria de uma escola de samba. As duas, ou vocês estão com sorte, vocês já sabiam... Não, a gente realmente teve uma sorte, mas quando da escolha, foi uma... Assim, nós tivemos contato com todas as escolas e, evidente, todas elas queriam trabalhar num final de semana, que é muito difícil, que é o do Carnaval. E a Vila acabou topando o desafio e realmente foi bem interessante. Sim, essa troca com... Essa união, né? Essa união aqui com as escolas de samba de Vila realmente foi bem interessante. É que realmente vocês pegaram um começo de governo numa situação... É, foram 30 dias aí, muito intensos, né? Muito próximo, né? Esse ano do Carnaval. Mas a gente já tinha começado a trabalhar a questão do Carnaval, ano passado, ali no dia 15 de dezembro, nós tivemos uma reunião que foi bem emblemática e que a gente já falou qual era o nosso desejo. E aí, evidentemente, que o prefeito Udo e o Coelho entenderam o desafio e nós fizemos um Carnaval que é uma atividade bem importante. E vai seguir. Vai, não tenho a menor dúvida, já é o certo e vai crescer cada vez mais. Mercado Público, Serginho, está andando, vai ser inaugurado, tem algum novo modelo? Ele está conectado hoje a promotora, ele foi todo licitado e nós temos a verba garantida para a obra lá do mercado. O que nós temos lá também é uma demanda judicial por parte de um ex-boxista e hoje ele não consegue dar celeridade à obra porque esse boxista entrou na justiça e está havendo uma discussão lá. Mas o mais importante é que o recurso está garantido. A gente já, em conjunto com o IPUJ e o CEMINFRA, fizemos algumas adaptações nessa obra. Infelizmente, as pessoas vão demorar um pouquinho para ver essas mudanças. Mas tão logo a gente tem essa demanda judicial resolvida, a obra do mercado vai acontecer muito bem. Essa questão pública, no órgão público, é que a população não conhece. Essas demandas judiciais, essa lentidão de gestão, de licitação, de gente que entra com recurso. E talvez a gente que vem da iniciativa privada sofra muito com isso, porque a gente quer ser muito imediatista. Olha, faz aqui, faz lá. Acostumado, vamos resolver. Talvez isso tenha sido um desafio. Está sendo, talvez, para mim, para boa parte da equipe do prefeitura. Que outra novidade você pode abrir para a gente aqui, que você tem na sua cabeça, assim, não. Na minha gestão, eu vou fazer tal situação que vai dar um salto de qualidade na promoção turística. Na semana passada, nós tivemos uma reunião com os iates-clubes que temos ali na região dos Pinheiro. Eu, como vivi muito intensamente a questão do turismo, ou melhor, da parte náutica aqui de Joinville, eu acho que ali a gente tem, sim, na Baía da Babitonga, talvez um desafio imenso. Morro do Amaral. A própria praia da Vigorelli, né? Vigorelli. Hoje, o joinvilhense vê, assim, a Vigorelli, ela virou um deboche, né? Na verdade, é o contrário, que cidade como a nossa consegue ter uma baía dessa à disposição e uma Serra Dona Francisca com todas as suas belezas tão próximas, né? O que a gente precisa fazer é justamente estruturar esses lugares para que as pessoas percebam essa qualidade que a gente tem de Mata Atlântica aqui. O desafio é grande, né? E depois, turismo rural, que a gente está trabalhando muito intensamente. A questão do projeto Viva Ciranda, que é um projeto muito interessante com as escolas, entendendo o cotidiano da área rural. É um trabalho desafiador. Eu espero voltar aqui para poder falar muito mais sobre o turismo contínuo. Rapidinho, para encerrar o programa. Quanto tempo você pretende ficar no cargo? E se você tem pretensão política? Não, eu não tenho pretensão política. Já passou o meu tempo aí, um dia eu já tive. Você é jovem. É, não, mas talvez eu tenha entendido que no executivo eu possa contribuir muito mais. Eu não, de fato, não tenho. Mas quero cumprir o meu mandato junto com o prefeito Udo. O desafio realmente é muito grande e está sendo um prazer trabalhar com essa equipe. Serginho, muito obrigado pela tua presença aqui no Chequemate. Até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado a você e ao teu público. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Vamos nos encontrar no próximo Chequemate. Boa noite. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri